Olha esse outro casinho, o tal do plural aparente. Todo mundo sabe de cor, olha que bonitinho, Estados Unidos está com problemas nessa área. Olha aqui, Estados Unidos é um sujeito, a concordância está no singular. Diferentemente dessa aqui, os Estados Unidos estão com problemas nessa área. Ora, os Estados Unidos, sujeito, determinou o verbo no plural. Qual que foi a diferença entre as duas frases? Imagine só, Estados Unidos, embora essa palavra seja pluralizada, ninguém nega que tem um S aí, que é desinência, é marca de plural. Eu não tenho aí um, quando eu falo Estados Unidos, eu não estou falando de vários estados, mas eu estou falando do país. Diz a gramática que quando o nome plural vier sem o artigo, eu faço a concordância no singular. Estados Unidos está, Minas Gerais é, Poços de Caldas é, e assim por diante. Se essas palavras vierem antecedidas do seu artigo plural, nós vamos ter aí um enfoque na palavra, e aí a concordância será obrigatoriamente no plural. Minas Gerais é, mas as Minas Gerais são. Poços de Caldas é, mas os Poços de Caldas são. Estados Unidos está, mas os Estados Unidos estão. A presença do artigo faz com que essa palavra reforce o seu caráter de plural, e portanto, a concordância no plural será obrigatória. Eu quero chamar muita atenção de vocês, que embora eu não tenha dado esse nome, vocês, nós vamos precisar disso daqui um pouquinho. Esse estar, na primeira frase, não concorda com a palavra Estados, porque Estados é uma palavra plural. Então, pela lógica, pela concordância com o núcleo, o verbo não ficaria no singular, ele ficaria no plural. Acontece que a gramática diz que, quando não há o artigo, você não concorda com a palavra Estados Unidos, mas com a ideia de que Estados Unidos seja um país. Isso é concordância ideológica, gente. Nós não damos esse nome, vocês decoram, Estados Unidos é, os Estados Unidos são, Minas Gerais é, as Minas Gerais são, mas é isso. Aqui, o Estado não concorda com a palavra Estados no plural, mas com a ideia de que Estados Unidos seja um país. Se concordou com a ideia, concordância ideológica. Eu vou chamar isso lá na frente de silépse. Silépse é quando concorda não com a palavra, mas com a ideia, com a ideia. E é uma silépse, inclusive, de número. Era plural, virou singular, alterou o número da construção. Tranquilo demais, não é? Pois é. Plural aparente, palavra pluralizada. Sem artigo, verbo no singular. Com artigo, verbo no plural. O verbo ser. O verbo ser, ele é assim, um pipinão. Por quê? A gente tem o verbo ser, tradicionalmente, foi até o que eu me preocupei mais, que é o verbo ser com predicativo. Quando a gente fala tudo são flores, eu, na minha infância, eu ficava assim demais. A gente, tudo é flores, tudo são flores, ele é duas caras, eles são duas caras. Eu pensava, se um é igual ao outro, eu tenho que concordar com um ou com o outro. Sabe que tremia esquisito? Pois é. Depois de um tempo, eu vi que existe uma regra na gramática que é assim. Na frase, tudo são flores, a concordância, eu fiz, não foi com o sujeito, foi com o predicativo. Lembra disso, gente? O verbo ser é um verbo de estado. Ele liga uma característica ao seu sujeito. Flores é uma caracterização, é uma especificação de tudo. Eu estou falando que tudo é positivo, tudo é legal. Não seria a construção? Pois é. Diz a gramática o seguinte. O verbo ser concorda preferencialmente com o predicativo plural. Tudo são flores, o que há de novo são as cores, exceto quando o sujeito é um substantivo pessoa ou pronome pessoal. Repetindo. Quando eu tenho o verbo ser, a concordância em geral, preferencial, comum, é com o predicativo plural. Veja que são, concordou com flores. Veja que são, concordou com as cores. Exceto quando o sujeito é um substantivo pessoa, o rapaz, o garoto, a mãe, a vovó e etc. e tal, ou um pronome pessoal do caso reto. Fechando o olho e ativando. Pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Lembram disso? Pois é. Então, olha lá. O verbo ser, em geral, concorda com o predicativo plural. Exceto quando o sujeito é um substantivo pessoa ou um pronome pessoal do caso reto. Ele era duas caras, o rapaz era duas caras. Difícil? Tranquilo, gente. Tudo são flores, aquilo são as cores. Agora, o rapaz não são duas caras. O rapaz é duas caras. A concordância se dá com o substantivo pessoa, preferencialmente. Tranquilo? Demais. Passando do verbo ser, nós temos os verbos indicando horas. Dar, bater, soar e até o ser mesmo, não é? Eu não coloquei aí mais esses verbos que indicam. São 19 horas, deram 19 horas, bateram 19 horas e assim por diante. Esses verbos na indicação de horas, eles concordam com a expressão numérica. Cuidado com isso, viu, gente? A gente, por hipercorreção, vontade de não errar, porque o desvio que a gente acha, imagina só você falar, nós é legal, eles vão ao shopping. Isso configura, na verdade, desvalor dentro da norma, não é assim? Então, pra gente não errar, muitas vezes a gente faz o contrário. A gente faz uma concordância onde não existe. Vocês já ouviram alguém dizer assim, nossa, são meio-dia ou são uma hora? Isso aí é uma concordância numa estrutura que não existe. Quando você fala, são uma hora, a hora é uma só. Por que que esse verbo ser está no plural? Na norma culta, você deve concordar na indicação de horas com a expressão numérica. São duas horas, são três horas, são vinte e três horas, são vinte e quatro horas, agora é uma hora. Ou é meio-dia. Hora, dia, tá no singular. Então, é meio-dia e não são meio-dia. Lembre-se sempre disso. O verbo indicando, na verdade, relativo a horas, ele vai concordar sempre com a expressão numérica. É meio-dia, é uma hora. Agora, por exemplo, são doze horas ou são treze horas. Professora, mas se for, é uma hora, cinquenta e nove minutos, cinquenta e nove segundos. Então, são uma hora, cinquenta e nove minutos, cinquenta e nove segundos. Errado. Gente, é uma hora. A hora é uma só. O resto é minuto. É uma hora e cinquenta e nove minutos. A hora é uma só. O que vem depois são os minutos. Concorda sempre com a expressão numérica. Aí, eu posso dizer para vocês, soaram doze horas, doze no plural, soaram no plural. São doze horas, deram doze horas, bateram doze horas. Nessa frase, quando eu digo sino, bateu seis horas, aí eu tenho uma inversão. Por quê? Quando eu digo soaram doze horas, doze horas soaram. Concordei com a expressão numérica. Agora, se eu coloco o sino, o relógio, qualquer outra coisa, aí eu tenho como sujeito o sino. E por isso o verbo ficou no singular. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é aquela construção. Vocês já viram? Hoje é dia quinze, hoje são quinze, hoje... Não é? O verbo ser aí, ele vai concordar, quando eu coloco, hoje é quinze de abril, ou hoje são quinze de abril, ou hoje... Vamos prestar atenção. Quando eu não tenho uma... Quando eu tenho na frase a palavra dia, eu faço a concordância com ela. Hoje é dia quinze de abril. O núcleo é dia, então o dia é. Tranquilo. Agora, quando você não tem a palavra dia, dentro da teoria, você concordaria com a expressão numérica. Hoje são quinze de abril. Acontece que a gramática permite uma terceira estrutura, isso é moderno, tá? Que diz o seguinte, hoje é quinze de abril, como se tivesse elíptico aí a palavra dia. Ou seja, hoje nós temos três possibilidades. A primeira, hoje é dia quinze de abril. Ora, hoje é dia, tem a palavra dia, concordo com ela. Hoje são quinze de abril. São concorda com quinze, que seria um elemento plural. Uma terceira possibilidade, hoje é dia quinze de abril. Ó, esse eu já falei. Hoje é quinze de abril. Embora não tenha a palavra dia, é como se ela estivesse subentendida na estrutura. Na modernidade, isso já é possível. Olha a concordância com o ou. Tem gente que acha que o ou é sempre exclusão. Não é assim não, viu? O ou, tradicionalmente, ele dá uma ideia de alternativa. Quando eu falo assim, ou você se cala, ou você vai embora. Eu tô dizendo, faça uma coisa ou faça outra. Você tem uma escolha. Lá na prova de vocês, vocês vão ter quatro ou cinco alternativas. Você vai escolher uma e excluir as outras. Verdade. Normalmente o ou da ideia é de exclusão. Mas não é sempre. Nessa frase aqui, quando eu falo, o bem ou o mal teriam de vir. Eu estou dizendo pra vocês que os dois teriam de vir. Ah, professora, mas eu acho que é um só. Tudo bem, mas quem construiu essa frase, não. Essa frase, inclusive, é um exemplo da gramática do Celso Cunha, que mostra claramente pra vocês que a escolha da construção semântica é de quem produziu a frase. Nessa frase, o cara quis dizer que os dois teriam de vir. Ele leu esse ou como adição. E se ele leu como adição, os dois estão agindo, os dois estão realizando a ação. É por isso o verbo no plural. Diferentemente dessa outra frase também, que é um exemplo da mesma gramática. Ou o pé ou o espelho traiu-me. Ele está dizendo que um dos dois, na verdade, que o traiu. Ele nos direciona a entender que ele está na dúvida. Ele não sabe qual, mas que foi só um que realizou a ação expressa pelo verbo. Ou seja, ou permite verbo no plural ou verbo no singular. Depende do valor semântico atribuído à frase. Muito tranquilo. Esses são os casos básicos de concordância. Tem gente que vai me perguntar, professora, mas e se tiver isso daquele jeito ou de outro? Se for quais de nós, alguns de nós? Isso aí, gente, está no universo, por exemplo, das expressões partitivas. Nós vamos trabalhar com isso mais à frente. Nós vamos fazer, dentro dessa construção, eu vou fazer alusão a isso, em umas outras frases, em umas outras construções. Mas essas são as regras básicas da concordância verbal. Existe uma outra informação aí, que é a silepse, que eu fiquei devendo para vocês. Eu já até falei dela lá nos Estados Unidos, lembra? Pois é, a silepse é o nome da concordância ideológica. A harmonia que se dá não com a palavra da frase, mas com a ideia a ela atribuída. Vamos entender nessa frase. Os brasileiros ser educados. A concordância lógica com o núcleo aí seria os brasileiros são educados. Já que brasileiros é uma palavra terceira pessoa do plural. Daí eu vou dizer para vocês, não colocar ser educados, mas somos, não colocaria são educados, mas somos educados. Ora, professor, está errado dizer que os brasileiros são educados? Não, não está errado. Mas nessa construção, eu não quis concordar com a palavra brasileiros, mas com a ideia de que eu sou uma brasileira. Quando eu falo os brasileiros somos educados, somos não concordou gramaticalmente com a palavra brasileiros, mas com a ideia de que eu, que produzi a frase, também seja uma brasileira. Vou dizer para vocês que aí há uma silepse de pessoa. Por quê? Os brasileiros, eles representam uma palavra terceira pessoa do plural. Eles determinariam o verbo na terceira pessoa do plural. Somos está não na terceira pessoa do plural, mas na primeira pessoa do plural. Veja que o plural permaneceu. A troca foi na pessoa. A silepse poderá ser de pessoa, de número ou de gênero. O nome vai ser atribuído de acordo com a troca que houve dentro da construção. O plural permaneceu. O que alterou foi a pessoa. Mudou da terceira para a primeira. Silepse de pessoa. Alguém pode te perguntar, professora, alguém pode me perguntar, professora, posso mudar o somos por são? Pode, mas haverá alteração semântica. Eu costumo dizer, gente, em iniciar essa matéria, com aquela frase do ultraja rigor, que eu acho, não sei se é da época de vocês, mas também não é muito da minha não, mas eu me lembro. Tem uma musiquinha dele que ele fala assim, a gente somos inútil. Nessa construção, quando ele fala, a gente somos, se você for pensar bem, existe uma silepse aí. Somos é uma palavra terceira pessoa do plural, bobageada. Somos é uma palavra primeira pessoa do plural, nós. E gente é uma palavra terceira pessoa do singular. Tem uma silepse de pessoa, porque terceira virou primeira, não é? E tem uma silepse de número, porque singular virou plural. Acontece que a gramática, norma culta, ela não admite isso como possível. Ela diz que essa frase é fora do padrão. A gente somos inútil, não é considerado norma culta. E aí a pergunta que me cabe agora. Por que que a gente somos inútil, é norma coloquial, e os brasileiros somos educados, é norma culta? Não sabe? Claro que você sabe, gente. A gramática, tem gente que acha que a gramática é cheia de exceção, não é isso não. A gramática, ela permite outras possibilidades nas construções, para aumentar a expressividade, o valor semântico, a comunicação, facilitar a comunicação de uma forma mais específica. Quando a gente diz, a gente é inútil, ou a gente somos inútil, esse somos não acrescenta nenhum valor semântico à frase. A gente é inútil significa nós somos inúteis. Se eu não tenho nenhum valor semântico acrescido, essa silepse não tem função gramatical. Por isso, ela não é considerada como norma padrão. Diferentemente dessa frase, quando eu digo, os brasileiros são educados, ou os brasileiros somos educados, eu tenho acréscimo semântico nessa estrutura. Quando eu digo, os brasileiros são, não quer dizer que eu, a autora da frase, seja uma brasileira. Agora, quando eu digo, os brasileiros somos educados, nessa frase, eu me incluo no grupo dos brasileiros, e eu me incluo no grupo daqueles que são educados. Dessa forma, essa silepse tem a função semântica de incluir o autor da frase, dentro do grupo daqueles que são educados. Isso é uma boa pergunta de prova. Os brasileiros somos educados. O uso de somos indica que aquele que escreveu a frase, ou aquele que produziu o enunciado, faz parte do grupo daqueles que são educados? Sim. Ora, os brasileiros votaram no Lula. Eu não me incluí nesse grupo. Os brasileiros votamos no Lula. Eu estou no grupo daqueles que realizaram a ação expressa pelo verbo. Muito fácil, não é? A silepse aí, ela é de pessoa, por que mesmo, gente? Porque há troca na pessoa gramatical. Brasileiros é terceira, somos é primeira, trocou a pessoa, silepse de pessoa. Vou dizer pra vocês, olha lá, que existe também a silepse de número, troca de singular para o plural. Nós já vimos isso. Estados Unidos, está. Estados Unidos é plural, está é singular. Silepse de número. Existe também silepse de gênero, quando eu tenho a troca do gênero, da construção. Eu vou até falar disso um pouquinho lá na casa, mas só pra você ter uma noção. Quando eu digo assim pra vocês, você está cansado, ou você está cansada? Ou melhor, vossa excelência está cansado. Esse cansado é um adjetivo. Ele não concordou com a palavra vossa excelência, que teoricamente parece até feminino, mas nem feminino é. Vossa excelência é um pronome de tratamento que não tem gênero. Nós vamos falar disso na crase daqui um cadiquinho. Quando eu digo, você está cansado, ou você está cansada? Vossa excelência está cansado, ou vossa excelência está cansada? Vossa senhoria é bonita, ou vossa senhoria é bonito? Nessas construções, veja que o pronome é o mesmo. E serviu tanto pro masculino, quanto pro feminino. Sabe o que que indica isso? Que a palavra em si, ela não tem gênero. A concordância aí, ela se deu não com a palavra em si, mas com o elemento a que eu me refiro. Você é bonito, eu digo pra um homem. Você é bonita, eu digo pra uma mulher. Aí nós temos uma celépice de gênero. A concordância não é com a palavra você, porque você não tem gênero. A concordância não é com a palavra vossa excelência, porque vossa excelência não tem gênero. Mas com a ideia a ela atribuída. Se você semanticamente indicar uma mulher, eu coloco no feminino. Se você semanticamente indicar um homem, eu coloco o adjetivo no masculino. Tranquilo demais, não é? Acabamos concordância. Vamos agora em sequência trabalhar com concordância nominal. Que é ainda mais fácil, mas também é menos cobrado nas provas.